Música Medalha pra covarde é bala Outro corpo que cai na vala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou 5-7 boladão Sou assaltante e catador Medalha pra covarde é bala Outro corpo que cai na vala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou 5-7 boladão Sou assaltante e catador Mulher casada mata, mata e revolve Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bolha e tocar Não se envolve Fingir que é cego Mesmo se ela for top Não pega a linha e esporte Cadê um papo? Tiago Nelson Paz e Guinda Mulher casada mata, mata e revolve Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bolha e tocar Não se envolve Fingir que é cego Mesmo se ela for top Não pega a linha e esporte Já veio um papo Tiago Nelson Paz e Guinda Você Tá vendo e tá pensando besteira? Louca, linda, louca, rosa, que boideira Mulher Teu rato, eu fico, me importou Não sei, pensei, ferrou Tava ali, eu queria nadar Eu tava tendo, eu não queria ver E enxergando o que eu quis enxergar O quê? Só pode, tá de brincadeira Tá querendo agredir nossa bandeira É o Tiago Aprendi com meu professor O que ele me enxerga Porres, vida Mulher casada mata, mata e revolve Mulher dos outros não pode Fingir que é cego Mesmo se ela for top Não pega a linha e esporte Já veio um papo Tiago Nelson Paz e Guinda É casada mata, mata e revolve Mulher dos outros não pode Mesmo se ela for top Não pega a linha e esporte Já veio um papo Tiago Nelson Tiago Nelson Paz e Guinda Tchau